Então, gente, assim, nada contra, tá? Não me conselho, mas eu não gosto muito de ir no médico, não sou muito enxergado. Que negócio você tem que marcar, né? Aí você tem que ir, aparecer, né? Esse é um processo, assim, que não me deixa muito feliz da vida. E vocês têm que me explicar o seguinte, eu vou lá, ponho aquela roupinha da bunda de fora, né? É um modelito, assim, delicioso. Mas por que que eu tô com a bunda de fora se eu vou tirar as amígdalas, né? Eu fiquei um pouco preocupado das amígdalas do sul irem embora, né? Irem pro saco, ou na verdade, sair dele, né?